As obras de revitalização da Avenida Saúl Elquinde ainda nem começaram e o município já tem um empecilho para resolver. É que faltou pedir a autorização do Instituto Ambiental do Paraná para poder realizar o serviço. A previsão era que as obras começassem ainda nesta semana. O projeto prevê a revitalização de 2.200 metros da Avenida Saúl Elquinde, da Angelina Ritvejoso até a rodovia Carlos Strass. Mas, por enquanto, não há sinal de máquinas e nem de operários da construtora que venceu a concorrência pública. Só esta placa no canteiro. O corte de 127 árvores criou um impasse. A obra foi licenciada e tem autorização da Secretaria Municipal do Ambiente. O problema é que como são mais de cinco árvores localizadas em via pública, a liberação tem que partir do IAP. O Instituto Ambiental do Paraná. Pois é, surpreendeu-nos porque a Secretaria de Obras tinha como certo que não havia esse óbice. E este óbice acabou surgindo no início do serviço por conta de que a SEMA nos informou isso após a assinatura do contrato. A SEMA ficou encarregada de providenciar a liberação do corte das árvores junto ao IAP. A expectativa é que não demore. Mas, ao mesmo tempo, o processo não deve ser assim tão rápido. Antes haveria a necessidade de cadastrar árvore por árvore, espécie por espécie, todas as 127. Segundo a análise de quem fez o projeto, são árvores que seriam removidas. Ou porque já estão comprometidas, ou porque estão localizadas num ponto onde você vai ter que fazer uma intervenção de obra, propriamente dito, uma galeria, uma calçada, uma guia rebaixada, coisa do tipo, né? O IAP não quis se manifestar sobre o assunto. A obra, orçada em quase 2 milhões de reais, prevê recap, ciclovias, galerias e serviços de drenagem, recuperação de calçadas, entre outras intervenções. O prazo para a conclusão é de 270 dias. Para que não haja atraso, o município espera que a empresa comece o trabalho mesmo sem o corte das árvores. A empresa alegou que é necessário ter a remoção para que ela entre. Nós temos uma visão um pouquinho diferente e, de repente, nós podemos conciliar alguma outra etapa de serviço, não só a estes pontos onde serão removidas as árvores.